Em cima do caminhão, cabe a saudade. Do coração à liberdade, amanhecendo o dia, em outra cidade. Ao motorista, paciência de esperar, às vezes não dá pra carregar. Meio triste, sozinho, a comunicação é o celular, mandando uma foto do lugar. A maior alegria é encontrar um amigo na estrada, parar pra tomar uma coca gelada e perguntar. Você também carregou lá? Me informe como é que tá. Dizem que profissão de caminhoneiro é profissão de analfabeto. Eu falo que é algo a mais. Pra ser caminhoneiro, só é quem é capaz de mal chegar e já ter que sair, sair de fininho vendo o filho dormir, e quando o filho acordar, o papai está em outro lugar. Por isso eu digo e repito, essa profissão de caminhoneiro não é para qualquer um. Deus escolheu de um em um. E pra ti, vou ser bem sincero, caminhoneiro eu sou porque...